Mano, se tem uma coisa que eu gostei nesse jogo, é o drone. Porra, o dronezinho é muito massa. Mano, esse drone é muito roubado, cara. Será que fica ali em cima? Toma ali! Ó, ó o drone. Que porra, mano. Cara, o drone é muito roubado, mano. E esse drone, Liroudion, o que você acha? Ó, peguei o cara lá em cima, ó. Ó, mano, o drone é muito roubado, cara. Que isso? Cara, ó esse drone. Ó esse drone, que roubadeira. Mano, ó esse drone, porra. Au! Cara, ó o droninho, muito brabo, né? Pariu, Rafa. Caralho. Ó, morreu. Ui! Cara, aqui em cima é muito roubado, tá ligado? Ai! Ô, Liroudion, esse drone é muito roubado. Mano, esse dronezinho é muito roubado. Ó, boa, toma. Mamou! Vim assim. Ai, mano, esse... Esse drone é muito mentiroso, mano. Não, Liroudion, não fala isso. Vou morrer pros caras... Mano, essa meio... Tá foda pegar esse meio aí. Ó, tomou uma mosquitada na cara. Pô, no BF a serenha...